Música Bola rolando em campo que é hora de jogo. Hoje, o clima no Centro Esportivo do Trabalhador não era competitivo, e sim de alegria. Com o fim do semestre, chega o momento das confraternizações das 22 modalidades do projeto Esporte Cidadão. E hoje foi a vez do futebol de campo, que contabiliza 760 meninos e meninas inscritos. Eles se confraternizam, eles jogam entre si, entre todas as equipes, eles se misturam. Não é um núcleo contra o outro, porque não tem essa característica nesse festival de agora. No encontro dessa sexta-feira, os jovens de 12 a 17 anos jogaram e ganharam a oportunidade de ver um ídolo de perto. O jogador Renato Cajá, considerado um dos destaques do Brasileirão. Música Atualmente, a Ponte Preta está na oitava. Colocação com 13 pontos e em busca de um espaço no G4. A gente vinha de sete jogos sem perder. E sabíamos que ia acontecer essa derrota. Aconteceu, mas sabemos desse campeonato que é muito difícil, muito competitivo. Tenho ficado focado em cada jogo, em cada momento mesmo, em cada treino, para que eu possa entrar dentro de campo e ser diferente. E tem acontecido, feito esses gols, ajudado a equipe. E a equipe toda, não só eu, mas tem vivido esse grande momento aí. Espero que a gente continue. O craque ficou junto, ajudou a colocar medalhas na garotada, tirou fotos, selfies e deu autógrafos. E o São Paulino Leonardo aproveitou a chance, ganhou o presente do jogador e já até arranjou um substituto para ele, caso seja contratado pelo time tricolor. Com certeza, mandar o Gança embora. Foi uma experiência importante, né? Ver um profissional, a dona, a palestra para nós aí. Eu destaquei lá na partida, lá no meio de uma chuteira como prêmio. Aqui não é fácil ser um atleta, não é fácil ser jogador de futebol, não é fácil viver nesse mundo que é tão complicado e competitivo, né? Que eles possam ter esperança, ter certeza de que tem um Deus que trabalha na vida deles, que eles possam se firmar, se focar em seguir uma carreira, né? Se não for no futebol, em outra, mas estudar.